Legenda Adriana Zanotto Halo teman-teman LIB TV ketemu lagi sama Nenit Kaluna di Buka Kamar Nah seperti biasa kalau buka kamar ini akan mengunjungi kamar-kamarnya pemain sapak bola dan kita juga bakalan ngobrol-ngobrol santai sama mereka sekaligus kita juga bakalan ngecek nih barang bawaannya mereka tuh apa aja Nah sekarang Nenit lagi ada di Yogyakarta di Jogja Nenit ini bakalan ketemuan bukan ketemuan sih bakalan buka kamarnya pemain dari tim Bali United jadi nanti kita bakalan masuk ke dalam kita bakalan lihat kamarnya dua orang pemain Bali United tapi sebelum kita masuk ke dalam Nenit ingetin buat kamu untuk tetap menjaga protokol kesehatan dengan memakai masker mencuci tangan dan juga menjaga jarak buat kamu yang belum divaksin ayo segera lakukan vaksinasi kita-kita semua nih ya yang terlibat dalam proses produksi juga sudah melewati serangkaian tes jadi aman oke kalau kayak gitu kita langsung masuk ke dalam aja pintu masuknya bukan ini 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 ayo salam salam mas oke sekarang ini temen LIB Nenit udah ada di lantai 6 bener nih 6033 langsung aja kita ketok assalamualaikum waalaikumsalam tadaaa eh ini ini kaget ya aku datang malam malam lagi apa bang lagi santai aja di kamar lagi santai sama kamar sama siapa sama Fahmi sama Fahmi Al Ayubi aku boleh masuk gak boleh tapi pakai masker dulu ya oh boleh 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 oke langsung aja kita masuk udah boleh nih mas sekarang udah pada pakai masker sehat bang alhamdulillah sehat bang alhamdulillah boleh ikut duduk gak boleh boleh silahkan di kursi apa di kasurnya siapa nih ini punya saya ini ini saya ya Fahmi ini punya mas Fahmi tapi takut lah nanti kalau deket-deket mas Fahmi sini aja ya diraman mas Fahmi tarik nafas dulu kayaknya kaget banget gitu iya kaget karena yang datang dari LNB oh keren karena yang datang perempuan belum bilang dulu belum laporan dulu kalau misalnya laporan dulu kalau misalnya ngomong dulu itu bukan kejutan ya kan itu namanya minta izin gitu ya kan mending minta izin atau mending minta maaf sih izin minta yang lain-lain banyak mintanya banyak mintanya banyak mintanya oke ini kalau satu kamar kayak gini ada berapa lama bang? udah sering sih kalau tur-tur itu ya berdua sekamar berdua sekamar berdua? pemilihannya apa? kok mau memilih Fahmi al Ayyubi? nanyanya bukan ke mas Fahmi sih harus ke bang Fahmi lah nanyanya kenapa kok mau milih sama mas Fahmi? udah biasa sama dia kalau di mes juga karena sama dia jalan jadi kalau tur-tur gitu ya pilih sekamar sama dia emang bebas ya? gak ditentuin sama pelatih? enggak nyamannya aja gak bosen gak tau dia nyaman sama saya kalau sekamar mungkin suka karena sering saya traktir sombong amat jadi yang sering traktirnya mas Fahmi? emang pada traktir apa sih? enggak sih kita enak aja saling gantian aja gantian apa nih gantian traktir? gantian gantian biasanya apa? biasanya apa? makan apa? iya kita kadang makan apa ya beli spaghetti ya? waduh udah lupa kayaknya temen-temen LID sampe yang gak bisa ngomong iya udah lupa kok kanya sekarang spaghetti pasta-pasta gitu kan ya iya pecelele udah gak pernah ya mas Fahmi udah lupa dia tapi pecelele enak banget oh enak banget tetep jadi spaghetti atau pecelele? pecelele iya gantian imbang gantian imbang tetep ya pecelele gak bisa dibuang iya oke nah ini kan tahun keberapa mas Fahmi di Bali? dari 2019 20 udah 3 tahun ya 3 tahun ya 3 tahun terus udah gitu dapet jodohnya di Bali juga? iya alhamdulillah luar biasa loh jadi pergi dari lambongan ke Bali itu jomblo? iya jomblo 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 iya lupa hihihi hahaha sebenernya waktu itu sih ada tapi karena godaan LDR berat ya jadi yang deket aja gitu ngga iya jangan di buka dong ketawaan yang megang kartunya mas Fahmi adalah bang Fadil iya saya tau jadi kalau misalnya residence tentang Fahmi Al AyubGI berarti ke bang Fadil iya kan? boleh boleh laaa tegang loh bener dia tempat LIB kayaknya jelasnya bisa di cleaning up mankindho, aqui мира, padahul sentem, isso é negativo como um pandemia, é que isso é um dikongu porque olof se40, como quando a estirar um rato, eu acredito que estamos já chegando, já não tinha sido throttle, já se dizia de batalha. Então, se você prender para um trabalho, já de não podia ser feito. eles não podem ser feito. E não deve ser feito. Seja contando hoje, agora estamos aqui em Jogja, tira alquilinação a tinta, mas já não pode ser feito. Então já está sempre feito. Ou é livre? Ou é o que você quer fazer. Sim, não é? meiasse o tempo e bola é eu sei se você é assim eu sei dá meu amigo eu não eleva e eu sei eu sei eu para tudo ao passo a、 eu sei eu eu só eu sei eu sei, eu! é eu entendeu? eu sei eu já eu個人 mas eu sei eu não sei eu eu sei eu não sei eu eu sei eu eu que mais me salem aí oi que oi que oi que ? meu nome é pai quem é highest é minha mãe um groso mas quando eu confiimento ele antes da boa irm clinician eu mor Peu cat já mas de jagoan, o jagoan, rambutnya pirang-pirang juga ga? belum nanti, oh belum dipirangin kirain kan udah pas brojo langsung pirang-pirang belum, belum, belum tapi kalau misalnya sama anak kayak gitu masih bayi gitu kan video kalau tiap hari? iya video kalau tiap hari biasanya malem, pagi atau apa? iya pagi, siang, malem oh gitu? oh itu video malem, minum obat sering tiga kali? iya sering ambil ga terhitung pokoknya tiap hari video call terus kalau terus memastikan mungkin ya sama istri aku ga kemana-mana loh iya, sampe jam sulu oh sampe jam berapa? sampe jam berapa kok? jam sulu video call oh jam 10 video call gimana sehari-harinya tuh gimana jam pagi-pagi bawa video call? iya video call oke, aku udah bangun ya gitu kan ya laporan oh laporan sebenernya tuh bukan kangen, takut ya? hahaha ini tutup muka oh langsung temen-temen kalau berarti kemarin ini kan seri satu Jakarta iya Jakarta kan Jakarta dan sekitarnya lah ya sekarang masuk seri kedua ke Jawa Tengah gitu rindu Bali ga? ya kalau rindu Bali ya pasti rindu Bali yang paling rindu Bali tuh ya kalau bertanding di Bali gitu ingat atmosfer sportir gitu ya pasti rindu sekali lah di Bali apalagi kita lama di seperti kemarin seri satu, ini seri dua harus lama juga di sini di Jawa Tengah iya, kalau mas Fahmi apa? rindu Bali? iya rindu juga rindu waktu pertandingan di Stadium Diptelan begitu suasana atmosferinya juga luar biasa itu yang diriliin itu ya, yang di iniin pasti sih pengen lagi kayak ada di tengah-tengah penonton dan di kandang sendiri itu gitu ya iya iya, tapi totalnya nih berarti kalau mas Fahmi kan tiga tahun di Bali kalau Bang Fadil nih udah lama banget dong? nggak juga sih, baru mau enam tahun nggak juga, enam tahun kalau anak udah SD kalau kan jadi kalau S6 SD udah masuk SMP iya iya, lumayan lah kredit mobil udah lunas loh iya iya, lumayan lah lah iya 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 iya, oke lumayan lama lah enam tahun jadi udah, ya udah kalau misalnya orang nonton nih ya temen LIB kalau Bali ya Fadil Saus lo gitu ya jelas, iya kan? tapi kenapa sih empat belas? bener kan? empat belas ya? iya empat belas kenapa? ya suka aja sih sama nomor empat belas ya suka kalau dulunya sih masih kecil suka nonton ada pemain fans nya, ya fans gitu lah pemain jadi sukanya nomor empat belas siapa pemain nya bang? oh iya lah, dia pikir lah siapa pemainnya katanya gitu aku... akhirnya keluar juga saya mau jawab dia do vídeo Sim, aí tem quem? Dizem, eu sou quem ainda Real Madrid, tem Guetti Hernandez. Pensa que ele tem também KIDAL também, foi a fantasma 14. Oh, aí aqui já foi um inspiro. Vocês sabem seuwem da sua mão de fachim na sua mão? Dizem, não tem qualquer jeito. Por que? 23. 3 porque... Depois que eu tenho... Não há mais nomor Temos que se principalmente � Because he deve ser uma da verba � ganska Biar uma roupa isamente caro Meskipun jauh Mas não Strugura Mas estávado Mas estávado em geral Mas quando a gente se潮 Há de mais Mas estávado A partir dessa se envolver Bintang E Bintang E Bintang E Mas estávado Quando se levante é o Berlambou Quando se levante é o número 77 Por que se levante para umato 77? Por que se etwas mais voltado ao contrário para umato 77? Ya, biard Um, evante Por Isso é... Então, de construirจão de novo. Talvez de novo para sinais, sabe guessing no nome? 2, 3? Ah... Mungkin nanti Ada rencana sih mau Nambah 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 Masih ada rencana Masih ada rencana Nanti mau Ganti Jadi 14? Parah Mau jadi berapa? Ya saya sih suka Mengumpulin nomor-nomor punggung yang beda-beda gitu Oh gitu tergantung mood? Oh tergantung mood Tapi di Bali nih ya selain sama Mas Fahmi gitu Bang Fadil deketnya sama siapa? Pemain lainnya? Kalau dekat sama pemainnya dekat semua sebenarnya Jawaban aman ya? Kalau Captain emang harus gitu ya? Enggak juga Oh enggak juga ya? Oke 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 Tapi kalau sebutin 3 nama yang emang paling deket sama Bang Fadil? Pemain Masa pelatih? Dias Angga Fahmi Dias Angga Haryono Mas Har Mohon maaf kalau mas Har itu ngobrolnya gimana? Biasa aja Biasa aja Bisik disik Karena kalo ngomit melancur Iya Jadi apalagi pakai masker kan jadi kayak Buta Eita não sim Não, não. E aí, vamos, nós vamos test o que se desempenha Fahmi Alayubi está berando para descargar o comércio do MáITT. Fahmi, Fahmi! Co... Dota o que eu vou falar, mas Fahmi! Mas Fahmi, Fahmi, Fahmi! Mas Fahmi, Fahmi. Fahmi, Fahmi, Fahmi. Fahmi, Fahmi! mas já Eu porque sen curiosamente, o tipout? É Well... Simm? Ok, está bom ferro. Simm, não é o senhor? Simm, não é o senhor. João stocks bonHard saibonYN da minha Sister Simm? Simm? Simm eu sou小 middle. Agora é lui hidre. O meu próprio dengueון. mas a mimido mas a rio mas fahmi mas fahmi sebejana semuanya B MR. A mencoração da área que eu tenho que terão de! Mas eu sou, E agurrando a presidência de Bairro Lula O Skinneral Jumakin Pemain, o Sincerine O Skinneral Jumakin, o Sincerine Não tem ninguém mais tempo, mas o Sincerine Mas O Sincerine Mas O Sincerine Mas O Sincerine Masучes nós Seu, como Jawa, aqui eu sou, o Sincerine Foi no Persona das pereir com o Sincerine O que mais 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 do que? Você pode ama a música? E, o que? Sim... mas do que? Agora passa o que? Dandung, campo e da... Oh... Sim... Bisa ou não? Como? Não, não não... Seja que é uma música que encontrou a música? Como que? Como como grimeis melanda-hati... Querímis melanda-hati,igu... mas fadil joget mas fadil joget lagu apa sih lagu ini apa-apa itu lho mengejar badai siar siar ku pertaruhkan harta jiwa dan raga eu tô olha que hoje o que eu tenho aqui hoje eu tô e Renatos e Hania gostei agora serem aí eu tô não sim... é óm... eu me reforçamos tem um. não é só uma bíblia dois por isso um, um, um... tem um, 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 aí agora há obcio eu, 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 eu... ok... Então, isso é um prédio que for a go. Seguro que se torne, para ombro de barão, aqui embaixo. Aqui embaixo. Aqui embaixo, ombro de barão. Põe em mim. Seu nome é com Fadil. Ok, aqui embaixo. Aqui embaixo. Aqui embaixo, tem aqui embaixo. óh, body mist.ğuante a pantes en a longi doutok hein, bami Ini... Terus... Encara, terakhir é Ini vitamin... Ini... Minyak wangi juga Minyak wangi ada 2 ya Barak que tem que um body mist, tem que um. Terus ini apa, Bang? Ehh... Itu... Amém, mirip a pomade, tudo Boa Uh... Oh, untuk rambut Terus... Udé gitu, body lotion Ini apa, Nih? Deodoran Deodoran Permen ó ó o homem significa ne apprenticesão ó o mulher bang fadil juga ini kalau put republicini bisa dibawa ke sadion war ó II bij orthodion ini isinya kayak mungkin kalau ini headsetigsafard password Senira T comparables terus masker-masker buat ganti ini juga ini punya siapa nih punya saya Mu Sunyabang fadil yang ini sama jugaBI lah Nathmas過來 yang mana-ah punya mas FA me yang mana ? mas Fahmi é um vadeil, mas Fahmi Gary, mas Fahmi não, mas Fahmi não tem nada, mas Fahmi é um porno de é em mas Fahmi, mas Fahmi é um vadeil, é mas Fahmi, mas Fahmi o vadeil, porque eu tenho um vadeil, mas Fahmi é um porno de se você vai ver com que tá? sehari não sabrur ? sehari? mascar.. mascar? mascar se você achou ou as…" mascar se você achou ? Não, isso é um corra. Dizem um corra deweigil. Se você quer ver. E sabendo, isso é um corra de novo. Mas ele é um cor19. É pewícil e um corra de novo. É 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 só um corra de novo. É um corra de novo. Sia, um corra de novo. Solera de novo, Cora-cora que é que o Brasil precisamos que o Brasil, onde o Brasil é que o Brasil? Cora eu devo usar para mim... Não vou ver... Para a facilidade... Eles mais grandes porque não é muito século. Sim, desde a cor em 1, do size. Sim, só para uma boa. Eu preciso, mas Fahmi também. eu só tenho aqui, só vou pôr para aqui ok, você não te compra de hortus? oh iam, 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 iam autos eu, ok! oh iam eam eam, você vai ouvir, ele disse você vai comprar, você vai pagar! iam, mas cozinharia mas em que hortus mas em que eu não gosto, mas não gosto 3x3, eu acho que não esqueça 3x3, 3x3, eu acho que não, ac impairi para que eu, não, acreditarei pode até, pode, pode 3x3, não pode ir, atenta Então ela só quem terima só isso apenas, então ela vai o mesmo. Sim, mesmo é bom. Então, se some Fahmi mas quanto? Temos quantos? Quanto? 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 Temos ber? Quanto? Quanto? 3,9 kg. 3,9 kg? Oh, talvez, 4,1 kg, ou quanto? Quanto? Oh 40, é verdade. Verdade com apenas 1. Mas como isso, como uma situação de幼idade. Mas é isso... Mas também mais mais grande. Entendi, é uma situação pequena. Ok. Então, então eu vou pegar, E se tornando com a chepinha, Olha só o grito. Agora vamos ver com a chepinha. Vamos trabalhar com a chepinha, Vamos ver com a chepinha? Já está? 100%? 100%! Se você já está pensando em L.I.B.TV, se você já está pensando em L.I.B.TV? Não é só para que você tenha que ir embora, mas em L.I.B.TV! Como vocês estão lindas, agora nós vamos jogar L.I.B.TV. Se você já está? Se você já está? Se você já está pronto. Se você já está em L.I.B.TV, Você quer inter grabbed a sua vez maisften. Ou we respond? Sim, oaqu closinhos. 조금 isteriores. Of course. Qu Kaiser. Está deepchild. Está bem открыto. Est μας aanim M與 Rita. Estão só para quem? está hora de ir embora. Ah, mas aconteceu de walked- Stern. Ok, essa é a uma parte de um conteúdo que eu vou fazer a pergunta para vocês. Então, a pergunta é preciso responder. Então, a resposta é de uma escolha de dois escolhas. E de um, de um, de um, de um, de um, de um, de um. Bebado, Bebado. Sweet. Bebado. Bebado ou? Bebado. 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 Bebado, Bebado. Então, então é assim. Seu que eu vou falar com o meu irmão Fadil, se eu vou falar com o meu irmão Fadil. Como é? A cada um irmão. Ok, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. É isso aí. É... 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 Porque não é tão bom. Mas genteivamente. Mas gente nunca perguntou na違うproveita. Então ficou isso. Vô? É uma coisa que é crio? Não tem snorス porque... Por que se não do aplicar ele? Asta em Ih Ih hepsideinho o quê que? Seperti Ok, eia, é attractive no vareth do que? hee, Vai Baca water ok, é porque quando maisuction se vocêỉ em de cada um dos vagas Pantais ou para Sono Comunicípio? em Gunung Gunung karena saya anak pantai jadi lebih suka di gunung karena saya sehari-hari di pantai jadi saya pengennya naik gunung kalau misalnya saya udah di pantai gitu ya bosan juga sampai terus Oke jadi gunung ya Oke Rambutnya benerin dulu dong belum di ini kayaknya belum dicat lagi apa emang sekarang bentuknya depannya doang nanti mau disemir semua warna apa rahasia warna pelangi sendiri ya nggak suka ya nggak suka nggak puas gitu nggak suka kalau gratis ya oke ya udah siap ya ya pertanyaan yang pertama Bali atau Lamongan nani jawabnya cepet dong curang cepet jawabannya apa Bali atau Lamongan atau ah 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 nggak boleh lah Bali atau Lamongan Aduh itu susah Pak masa baru berhubung sekarang lagi dibalik Bali 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 saya aslinya pasuruan pasuruan Oke jadi balik Bali Soto Lamongan penasih jenggo Soto Lamongan tetep ya pagi itu lupa ya udah lupa udah lupa udah lupa rambut berwarna atau rambut botak rambut berwarna rambut berwarna karena beda-beda sendiri Oh karena warna warna-warni hidup ini rambut berwarna hidupnya lebih warna-warni gitu ya Iya aja deh iya aja deh dibonceng atau membonceng dibonceng aja enak nggak keluar bensin juga ya kan ya nggak capek-capek nggak capek-capek Oke main game atau antar istri belanja antar istri belanja sayang anak karena kalo sayang anak pasti sayang istri oh iya kan ada tiga dia nya dia Oh dia terakhir nih terakhir ya percaya adalah lari di lapangan atau lari dari kenyataan lari di lapangan kenapa karena nggak ada beban nggak ada beban kalau lari dari kenyataan ada ada yang mau disampaikan nggak sama mungkin yang nonton atau sama fans-fansnya Bali gitu semuanya mungkin saya sampaikan terima kasih buat supporter Bali United semua di Bali maupun dimanapun berada tetap dukung Bali United walaupun nggak bermain di Bali tetap dukung dari rumah jaga protokol kesehatan terima kasih Oke jaga protokol kesehatan jaga jarak dan juga apalagi jaga hati jangan kamu naik gitu ya Oke sampai ketemu lagi di buka kamar berikut ya dadah kita bertiga papi ya ben ya 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma